Música Antes de começar o vídeo eu gostaria que vocês olhassem pra aqui Dá pra ver isso? E sorriam que vocês estão sendo filmados Então vamos bora pro vídeo Vocês aí no título vão ver que provavelmente eu vou falar sobre coisas proibidas nas escolas angolanas Eu sei que tem pessoas que pensam em vir estudar aqui em Angola E não sabem de algumas coisas que são proibidas em algumas escolas aqui em Angola Algumas escolas As escolas que eu passei, pelo menos as escolas que eu passei são proibidas As escolas que eu vou falar aqui Mecê pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Daqui é o vosso boi, Batista Miranda No vídeo de hoje eu vou falar sobre coisas proibidas nas escolas angolanas Se você ficou curioso, se você está... A bauli Agora se você é novo no canal, se inscreva no canal, ative as notificações Deixe seu like no vídeo que vai ajudar muito o canal Fiz uma 100 mil inscritos aqui, tá sendo difícil chegar porque o canal não tem que crescer mais Mas eu nunca vou desistir por isso Também gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo esses vídeos Meus vídeos que estão a sair agora Muito obrigado a todos vocês que estão sempre aqui do meu lado É difícil ser youtuber e não Tem que fazer o que eu não Eu sou teu fã, é? Eu sou teu fã, graças a uma foto comigo Este é o canal, Batista Miranda tem diversão Eu vou fazer este vídeo consoante as escolas que eu passei A primeira coisa que eu vou falar é pintar o cabelo Em todas as escolas aqui em Angola, pintar o cabelo é proibido Eu não sei se aí onde você vive é proibido E eu também gostaria de fazer este vídeo com a participação de vocês Eu quero também que vocês comentem aí algumas coisas que é proibida nas suas escolas Que pra mim saber Por exemplo, um Felipe Neto, né? Um Felipe Neto que pinta o cabelo constantemente e consulta os números de inscritos Aqui em Angola não estuda É chotado porque é proibido pintar o cabelo aqui em Angola A segunda coisa que é proibida nas escolas aqui em Angola Usar saia curta Saia é proibido Você que é mina Tem que usar saia abaixo do joelho Porque saia acima do joelho E você tá mostrando algo que se calhar os seus colegas não querem ver E tem instituições aqui agora que não permitem alunas entrar com saias curtas Se bem que tem algumas escolas que permitem Mas nas escolas que eu passei nunca permitiram isso A terceira coisa que é proibida nas escolas angolanas É usar escutadores no pátio das escolas Isso é proibido porque não só vai distrair o aluno Como também vão lhe tirar os escutadores Se você usar os escutadores aqui nos pátios escolares Vão te tirar e acho que vão lhe dar só no final do ano Então se você é estrangeiro e pensa em visitar aqui em Angola Não use os escutadores no pátio das escolas Principalmente na sala de aula Então essa é uma dica que eu te dou mesmo Porque eu já me tiraram muito aos escutadores Então não use os escutadores no pátio das escolas aqui em Angola A quarta coisa que é proibida nas escolas angolanas E algumas escolas que eu passei aqui em Angola É criar cabelo Olha, quem nunca sofreu com isso, hein? Pá, nem todas as pessoas que cortam cabelo Isso é uma das coisas também que eu não concordo Você é branco, mulato, não cortas Isso é o que? Isso te faz preconceito ou racismo? Até já não sei se vai enquadrar só onde Por que assim? Porque o nosso cabelo é feio Nós criamos e tratamos, não tem nada a ver Não, se calhar mesmo isso, por quê? Se eu faço assim, olha Não vai desse lado Os diretores, os professores mandam cortar cabelo Uma das coisas também que eu não entendi nisso Nessa regra de cortar cabelo nas instituições É que quer? Cabelo, primeira coisa Não atrapalha o estudo do aluno O aluno não fica maluco de tanto criar cabelo Se bem que esse é um dos mitos que aqui em Angola tem O aluno não fica maluco Mas aqui é proibido Nunca entendi porquê E também nunca entendi porquê Eu não sou contra os mulatos Não sou contra os brancos, negros Laranja, azuis Não sou contra Mas uma coisa que eu não gosto é que é Eu, negro O meu cabelo é feio, tudo bem Posso cortar o cabelo Mas o branco não corta cabelo Isso é uma das coisas também que eu falei nos vídeos aqui Falando que os brancos aqui são griscãs em cima Propaganda Você que ainda não viu Sorria Você está sendo filmado Sorri só Quinta coisa que é proibida nas escolas, nas instituições que eu passei É usar calça apertada Você não precisa fazer muito Você é uma pessoa que chamamos de esquilo Ei, calça apertada que é proibido No mundo não é Você só está estudando no mundo Mas aonde Cala a boca O aluno fala não, tá chuchuado Sinceramente Até agora nunca deram uma explicação exata Do porquê que usar calça apertada é proibido Falam não, o aluno está cedo Reduzir Sinceramente Usar calça apertada que é proibido Se você é daqueles que usa muita calça apertada Pensa que vai se entrar nas escolas aqui angolanas Algumas escolas aceitam Uma das coisas também que eu estou falando aqui Algumas escolas aceitam Mas as escolas que eu passei não aceitam Não sei o porquê Ah, só para os homens, só para os homens Isso aí, está errado Menina que não deveria usar calça apertada Sexta coisa que é proibida nas escolas angolanas Lutar nas escolas Acho que isso, acho que isso Isso é em todas as escolas Mundialmente, nem nos Estados Unidos você vai lutar e falar Luta, luta Em todas as escolas é proibida Uma das coisas também que eu acho que não é proibido Não é proibido Não pode atrasar nas aulas Se você atrasar vai estar fora do pátio Ou vai estar fora da escola É algo que eu acho que é proibido Atrasar na escola Se bem que não é obrigatório É obrigatório atrasar É algo também que eu aconselho a fazeres Não faltes Chegue pelo menos 5 minutos antes do professor entrar Aí sim pode entrar Se você chegar 30 minutos depois do professor entrar Você não pode entrar na sala de aula Tem algumas pessoas que permitem Outros que eu permitem E uma coisa também que eu gostaria de avisar Que não é o professor que vai te chutar É o segurança Isso porque você nem vai chegar na sala de aula Porque o segurança vai te falar Não pode ir até a sala de aula Porque você atrasou 30 minutos depois Depois do professor entrar A oitava coisa que é proibida aqui em Angola É fazer barulho no pátio das escolas Você que pensa que vai chegar aqui E vai começar a gritar É proibido gritar nas escolas Pode ser no intervalo Não faz barulho Sim pode ser no intervalo Não acho que isso deve ser proibido Sabe o porquê? Sinceramente vai desconcentrar o outro O outro vai estudar E o outro vai passar Tá feio A nona coisa que é proibida E você pode achar até estranho né Eu não acho estranho Eu acho que é correto É ficar no pátio da escola Se você estiver em aula Você não pode ficar no pátio da escola Quando você estiver em aula Se o professor te chutar Tem que sair do colégio Fica fora do colégio Fica fora do colégio É proibido Se você tiver aula e estás no pátio Vamos falar pra você sair da escola Agora fala aí Agora eu me pergunto Se o professor me chuta Da saída Eu vou ficar no pátio O pátio fizer o mesmo Pra quem é pra ficar lá Quando te chuta ou não fazia Eu também que eu sorriu Quando me chuta Eu falo Eu já saio Vou ficar onde? Décima coisa e última coisa Mas antes de falar Sorria Você está sendo irmã É proibido Ir na escola de calção Não sei o porquê Até hoje nunca entendi É como também É como também não criar cabelo Até hoje nunca entendi Você não pode criar cabelo Eu não sei se ir de calção Acrapalha os estudos do aluno Tipo ir também de calção Na escola não sei se influenciar ou o que Mas não é permitido Isso é só nos rapazes Só nos rapazes Porque as meninas Mulher tem poder Capitão Mars é um exemplo Disso Wakanda Forever Se você gostou do vídeo Se você gostou do vídeo Não esqueça de inscrever-se no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi o nosso vídeo de hoje Quero mandar um abraço pro Brasil Quero mandar um abraço pro Portugal Até amanhã e falou